Você sabe quanto tempo leva para criar um jogo de videogame como esse? A média é de um ano e meio a dois anos, com o envolvimento de vários profissionais. Mão de obra especializada que está em falta no país. Para atender a necessidade de mercado, a Unisanta lança o curso de jogos digitais a partir do próximo semestre. O jogo deixou no Brasil e no mundo de ser considerado apenas o entretenimento para realmente virar um negócio. Então, o jogo no Brasil deixou de simplesmente trabalhar como parte de games, de consoles. E hoje já trabalha com simuladores, desenvolvimento para profissionais. Hoje o jogo já trabalha também com a publicidade, podendo desenvolver um produto, um mercado. Então, o desenvolvedor de jogo hoje, ele deixa de apenas desenvolver jogo voltado para o entretenimento. E desenvolve jogo também voltado para profissionais que queiram aprender uma profissão. Como, por exemplo, um policial, um bombeiro ou até mesmo um médico que precisa, um estudante de medicina que precisa treinar alguma coisa. Ele parte de um simulador que também é um jogo para que ele possa desenvolver a profissão antes de ir para o mercado. O curso de duração de dois anos e meio vai criar um profissional completo para atuar tanto na área de design como no desenvolvimento de games. Esse profissional, durante os dois anos e meio do curso, vai conseguir aprender em todas as áreas dos jogos digitais, tanto na parte de criação para mobile, na parte de criação de 2D, 3D e até o mercado de jogos. Ele vai conseguir ter um amplo entendimento de como isso vai funcionar para que ele saia daqui um profissional completo e vá para o mercado apto a trabalhar em qualquer uma dessas áreas. Uma das disciplinas do curso é o concept art. Na aula, os alunos criarão esculturas dos personagens para depois levá-los para dentro do computador. Quando você vai criar um personagem, por exemplo, fazer uma modelagem dele em 3D, você tem que ter a consciência dele como ele é em três dimensões. Então você precisa aprender a modelar o personagem, você desenha esse personagem primeiro, modela ele com uma massa específica para modelagem de jogos e depois você vai para o computador para transformar ele em um personagem 3D. Parte gráfica que faz toda a diferença quando o assunto são os jogos digitais. Todo o conceito visual, desde a parte de escolha de cor, escolha de uma textura, de um fundo, adequação de uma tipografia, como é que você vai compor uma imagem dentro principalmente do material de divulgação. Então o cartaz, a caixa, os folhetos que tem dentro, um folder, até o próprio adesivo de um CD. No primeiro semestre ele vai desenvolver um jogo de tabuleiro, um jogo de mesa, então ele tem todo o conhecimento da identidade visual, todo o conhecimento de softwares gráficos. No segundo semestre ele desenvolve jogos para a web, então ele tem todo o conhecimento de produção de jogos 2D, modelagem, animação, programação 2D. No terceiro ele tem toda a parte de desenvolvimento inicial de um jogo 3D, tanto a parte de programação de jogo 3D como a parte de modelagem, texturização, de animação 3D. No quarto e no quinto módulo ele já aprende a finalizar esse projeto e a fechar o projeto de um jogo 3D e comercializar ou montar uma empresa, ou seja, toda a parte de quando eu sair daqui, o que eu faço? A parte de empreendedorismo, marketing de jogos, etc. Tudo isso no quinto módulo do curso. E aí Tchau.